Fred Silveira mais cedo entrou a Lara Delicata e agora já está na casa da telespectadora, do telespectador. Fred, conta pra mim, quem é essa família que tá aí com você? Coisa boa e mesa cheia? Coisa boa, mesa cheia, nós estamos no Primavera. Ó, pra você ter noção o tamanho dessa família, o Carlão vai mostrar aí, uma família enorme. Dona Maria tá aqui ao meu lado, que é a matriarca, a dona da casa, a mulher que manda em tudo. Dona Maria, bom dia pra senhora, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Agora, quando a senhora me contou sua idade, eu não acreditei não aí. Quantos anos a senhora tá hoje? Ela não quer contar. Ela falou pra mim que não quer, ela falou assim, ela falou pra eu fazer conta, mas eu não sei fazer conta. Ela disse, olha, deixa quieto isso aí. Agora a senhora tá nova ou não? Obrigada. Quantos filhos a senhora tem? Sete filhos. Quantos netos? Um, cem filhos também. A senhora não sabe quantos netos? Não dou conta de contar. Não. Ó, ela já perdeu já a ideia de quantos netos. Agora a gente vai apresentar. Você é o? João. Vizinho. Vizinho. A senhora vem pedir açúcar emprestado aí, senhor? Não. Não? Não. Você é a? Maria de Luz. Maria de Luz. Maria de Luz é a irmã? Irmã. E eu fiquei sabendo que você foi babá dela. Fui, fui. Sofri muito. Sofreu muito? Deu trabalho ela? É, deu, era prematura. Prematura? Era. E você cuidou dela? Hoje vocês vivem junto aí, sempre conversando, sempre batendo. Graças a Deus, ela tá aí pra me ajudar, porque agora eu preciso de ajuda, né? É, ela cuida de mim e eu cuido dela. Ah, que bonitinho, gente. Vocês não brigam não? Vocês duas, irmã? Briga não. Mais ou menos. Nossa, a família vai comer. Eu vou perguntar de novo, ó. Vocês não brigam não? Rapaz, deixa eu levantar aqui, que eu vou apresentar a família toda aqui. Dona Maria tem sete filhos, não sabe quantos netos tem. Esse aqui é vizinho. Essa aqui é irmã. Você é amiga? Sou amiga. Conheceu tem pouco tempo? Tenho. Dois meses só? Só. Vem direto almoçar aqui? Não, só vem no ID. Nossa. Você é quem, princesa? Eu sou a bisneta dela. Bisneta? Quantos aninhos você tem? Seis. Nossa. Dá uma olhada para a câmera, para a Manuela, ver o tanto que você está bonita. Olha, Manu, que olhão bonito que essa menina tem. É bisneta. Dá um sorriso para a Manu. Aê, que coisinha linda. Vamos virar aqui para mostrar aqui. Límida. Ó, linda demais. Vamos aqui. Deixa eu virar para cá. Você é a? Lohaine. É o quê? Lohaine. Neta? Neta. Neta. Você? Ah, peraí. Você é o caboclo feio que você falou. Todo mundo achou. Todo mundo acha que você é um caboclo valente, mas não é. Não, não. Sou uma pessoa simples mesmo. Manu, sabe por que eu brinquei com ele? Que ele falou assim, o pessoal disse que eu sou feio, mas essa cara feia é minha. O pessoal disse que eu acho que eu sou bravo. Ó, linda. Só a característica que parece ser, mas o meu sistema é normal. O meu sistema é normal. Agora, você é o caçula da família. Gostei. O caçula é o jovem. Mais novo que eu. Você tem duas irmãs mais novas, mas dos homens você é o caçula. Isso. Você que está se escondendo é quem? Desde o dia que eu cheguei, faz tempo, você é a? Vitória. Tira a mão, Vitória. Tira a mão. Não, Vitória. Desconde. Não, Vitória. Volta. Você é a filha mais velha. Tem que o Fred mata o povo de vergonha. A terceira. A terceira. Você mora com a mãe? Não, mora em Goianira. Mora em Goianira. Você falou que nós não vamos em Goianira. Eu vou lá. Olha pra mim. Olha aqui. Nós vamos na tua casa tomar café. Igual mãe e filho. Olha pra mim. Eu vou lá. Ó, e os netos? Você é? Pedro. Neto. Você? Miguel. Bisneto. Você é a? Lara. Neto. Isso. Nossa, mas essa peruca sua ficou bonita, hein, Lara? A gente já brincou tanto aqui, Manu, que a gente tem essa intimidade com o pessoal aqui, porque todo mundo aqui, o que eu senti nessa família é que é uma família pra cima. O pessoal brinca muito. Dona Maria é bem humorada. Você é a? Lorena, neto também. Neto também. Você é a? Bisneta. Isis. Isis. Manu, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega é justamente bater um papo com a família pra entender mais. E quando a gente se sente à vontade é tão gostoso, porque eu vi aqui o amor das netas e das bisnetas com a Dona Maria, que ela é mineira, mas já mora em Goiás há muito tempo, preparou um super café pra gente aqui. Trouxemos também um kit da Delicata. Ela não sabe... Deixa eu ver aqui. Vou botar um leite aqui na minha xícara, porque eu gosto de café com leite. Deixa eu botar aqui. Peraí. Aqui, ó. Tá bonita a garrafa. Ué, não tem nada aqui dentro, não? Ué, é de mentira? É só de inferno. É igual de novela, Fred. Não tem nada não, Dona Maria, dentro da garrafa. Uai, mas vocês botaram só de enfeite. Essa aqui é aquela que fica guardada no armário, né? Nunca usaram, né? Só pra visita essa aqui. Tô vendo. Nem pra visita, né? E essa garrafa, Dona Maria, é só de enfeite? Enfeitar a mesa, né? Só pra enfeitar. É. Não tem nada dentro. Então, pra mesa ficar bonita. Ô, Manu, o que é que é gostoso daqui? O que é que a gente consegue se identificar? Essa é a família brasileira. É a família goiana. É a família que se reúne. É a família que tem essa alegria de viver. E a gente sente tão à vontade, pra você ter noção. A gente tá na televisão todo dia. Quando chega numa casa dessa aqui, a gente se sente parte da família, justamente porque a gente consegue se entender na conversa que a gente tem. E é tão gostoso isso, né, Dona Maria? De reunir os filhos, os netos, os bisnetos. É ótimo. A senhora cozinha muito, Dona Maria, pra juntar família? Ai, 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 meu Deus. Não, a senhora não sabe cozinhar, Dona Maria? A senhora não sabe cozinhar, não? Eu chamo quem sabe cozinhar, pra fazer. A senhora não sabe cozinhar? Não sei. Como é que a senhora faz questão de neto e bisneto? É porque eles vêm e fazem. Coisa pra fazer. Boa! Rapaz, a Dona Maria é sincerona. É, sincerona. Ela não cozinha, mas bota a irmã dela. Eu fiquei sabendo que a senhora bota a Maria de Fátima. É a Maria de Luz. É tanta Maria. Quantas Marias são? A Maria de Fátima. A Maria de Fátima é a senhora. O repórter tá doido. É, ela que cozinha. É, ela que faz comida. Só não frita nem o ovo, Dona Maria. Um meletinho fácil. Pense na avó que não sabe cozinhar. Tá aqui. Esperta é ela, Fred. Manu, é esperta é ela mesmo. Agora eu vou falar pra senhora uma coisa aqui. Primeiro, em nome de toda a nossa produção, obrigado por receber a gente aqui na sua casa, tá? Eu que agradeço. A senhora sempre assiste a nossa programação? A senhora já viu a Manuela Queiroz? Já. A senhora sabia que ela é rica? Ai, meu Deus, ela vem. Ela quer ser linda, ela é linda demais. Não tem cara de rica, é ela? Tem. Ela é aquelas moé que rir pra trás, assim, ó, rica. Rir pra trás. Manu, sabe o que é que aqui é legal? O pessoal assiste a programação. E hoje aqui, a gente tava aqui acompanhando, batendo papo com essa família, e os filhos ligam, dizendo, mamãe, que hora que vai começar, que hora que é ao vivo. Inclusive, o neto da senhora disse que era mentira, que nós não vinhamos. Duvidou, não duvidou? Foi. Como é que é o nome dele? Lucas. Ô, Lucas, seu cara de pau, tamo aqui na casa da tua avó. Chegamos na casa da tua avó, Lucas. Tá assistindo a gente em casa, né? Ela fez, inclusive, chamada de vídeo pra ele, não foi? Foi. Agora, vamos encerrar assim, foi o seguinte, tá chegando o dia das mães, o que é que a senhora quer ganhar? Pode falar, né? É ao vivo, pode falar. O café. Outro café? Café? Sério, o dia das mães? Ó, outro café da manhã na casa dela, ela gosta de reunir as famílias. Isso. Agora, Manu, ó, a gente fica aqui fazendo o convite pra você de casa. Se você também quiser receber a gente, entre em contato com a nossa produção. Galera, vamos dar um tchau pra Manu? Tchau, Manu! Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, Fred, meu querido. Muito obrigada. Sensacional, como sempre, aí a sua participação com mais uma família aqui do nosso estado. Muito obrigada a todos vocês, viu, que nos acompanham, que adoram estar conosco. Fred falou. Quer receber o Fred e a equipe toda da Record? 982-22-0016. Bom fim de semana. Saúde e paz. Goiás até segunda, seis e meia, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.